Olá queridos, graças e paz, hoje nós vamos estar orando a oração da manhã para ter um dia de trabalho abençoado. Você que vai estar indo trabalhar, ou você que é mãe de família que vai estar trabalhando em casa, o Senhor vai estar garantindo o livramento para você, o Senhor vai estar te guardando nessa manhã, o Senhor vai estar te protegendo a sua vida através dessa oração da manhã, o Senhor vai garantir grandes vitórias na sua vida, Deus vai prosperar, Deus vai te honrar lá no seu local de trabalho, Deus vai te dar um dia muito abençoado no seu local de trabalho, talvez você trabalhe numa indústria, numa firma, numa grande empresa, numa pequena empresa, ou você trabalha em casa, Deus vai te dar um dia próspero, um dia vitorioso no seu local de trabalho, Então, faça essa oração com fé, fique até o final dessa oração, porque você vai ver a sua vida profissional deslanchar, o inimigo luta para ver a gente na miséria, luta para fechar a porta, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha, talvez você que está ouvindo essa oração, você é um empresário, você trabalha por conta própria, ou até mesmo você é um grande empresário, talvez você tenha vários funcionários, eu quero te dizer que Deus vai estar abençoando todas as pessoas que ouvir essa oração e fazê-la com fé. Eu me chamo Leandro Silva e nós vamos estar juntos orando uma oração forte e poderosa. Eu quero estar lendo o Salmo 91, que diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa, Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole mil dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará hoje a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, pois tão encarecidamente me amou, também livrá-lo eu, polo eu no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo eu e glorificarei. Darei a abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Mil pode cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. A sua vida profissional não vai ser atingida. A sua vida financeira não vai ser atingida. Ei, eu quero te dizer que essa oração vai estar brindando a sua vida profissional. Não importa o que você faz, não importa qual é a sua profissão, talvez você é um gari, talvez você é um médico, um empresário, talvez você trabalhe numa grande empresa, não importa. Ou talvez você trabalhe em casa, aonde você estiver, a bênção do Senhor vai estar do seu lado. Aonde você estiver, o Senhor vai estar com você. O Senhor abençoa aquelas pessoas que trabalham, aquelas pessoas que correm atrás, a mãe de família que corre atrás para ajudar a sustentar a sua casa, o pai de família que trabalha o mês todinho para colocar o pão na mesa para os seus filhos, para a sua família. Deus, Ele se agrada disso. Pessoas que não têm medo de trabalhar, pessoas que correm atrás. E você que está desempregado, eu vim aqui te dizer que Deus tem o poder de abrir porta na sua vida. Deus, Ele tem o poder de abrir grandes portas para você passar. Você pode orar com fé, porque a oração de um justo, ela pode muito os seus efeitos. Você que vai estar fazendo essa oração dentro do seu local de trabalho, no seu local de trabalho, tiver levante do inimigo, leva essa oração junto com você, leva no seu celular, e faz essa oração lá no seu local de trabalho. Lá dentro da empresa, que as portas estão fechadas. talvez essa empresa onde você trabalha, ela não consegue vender. Ela não está conseguindo fruir. Então, você faz essa oração dentro do seu local de trabalho. Se você trabalha na sua casa, você faz essa oração aonde você trabalha. E faz com fé, porque eu te garanto que Deus vai te surpreender com uma grande vitória da parte dEle. Nós vamos estar orando, mas antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Já se inscreva aqui no canal e ativa esse sininho. Tem oração toda semana aqui. Orações que vão abençoar a sua vida. Amandíssimo Deus, eterno Pai, nessa manhã de oração, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, para o Senhor abençoar, meu Pai, o nosso local de trabalho. Para o Senhor abençoar, meu Pai amado, a nossa vida profissional, Senhor. Que o Senhor possa confirmar a Tua vitória, que o Senhor possa confirmar o Teu milagre e a Tua obra, Senhor. Porque é só o Senhor que pode fazer. É só o Senhor que pode operar. E operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando o Senhor quer trabalhar, meu Pai. Senhor, olha aí, meu Pai, essas pessoas, ó Pai, que já estão compartilhando essa oração. Essas pessoas que estão compartilhando essa oração nas Suas redes sociais, ó Pai. Abençoe, meu Pai, essas pessoas, Senhor. Abençoe, meu Pai, essa mulher, esse homem, meu Pai. E aonde essa oração alcançar, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar de uma maneira sobrenatural. Repreenda, meu Pai, todo olho grande. Repreenda todo embaraço do inimigo. Repreenda toda inveja, Senhor. Nessa oração da manhã para iniciar o dia de trabalho, Senhor. Lança todo o mal por terra. lança toda a fúria do inimigo por terra. O inimigo tem lutado para fechar a porta, meu Pai. O inimigo tem lutado para fechar, meu Pai, essa porta que o Senhor abriu. Mas a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. A porta que o Senhor abre, ó Pai amado, o Senhor garante a vitória em nossa vida, Senhor. Olha aí, meu Pai, pessoas, ó Pai, passando por tribulação, meu Pai, dentro do seu local de trabalho. Quem sabe, meu Pai, essa pessoa não está vendo solução mais, Senhor. Talvez, meu Pai, esse empresário, meu Pai, esse microempreendedor, esse comerciante, ó Pai, está pensando que vai fechar a porta, Senhor. Está pensando que as coisas, meu Pai, não vão dar certo. Mas o Senhor, meu Pai amado, é um Deus que tem vitória. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus, ó Pai, que tem o poder de reverter essa situação. Abençoe, meu Pai amado, os trabalhadores. Abençoe os comerciantes, ó Pai. Abençoe, meu Pai amado, o gerente, meu Pai amado. Abençoe, meu Pai, todas as pessoas, ó Pai, que tem contribuído, meu Pai, para essa empresa, meu Pai, ser próspera, meu Pai. Senhor, olha aí, meu Pai, quantas palavras ao contrário, quantas palavras negativas, Senhor. Mas o Senhor, é um Deus que garante a vitória. O Senhor, é um Deus que garante a bênção. O Senhor, é um Deus que garante, meu Pai amado, porque o Senhor, é um Deus fiel e verdadeiro. E nós cremos no Senhor, meu Pai. Nós cremos no Deus vivo, Senhor. Vai repreendendo a macumbaria, Senhor. Vai repreendendo a fofoca, meu Pai amado. Vai repreendendo, meu Pai, o disse e me disse, meu Pai. Todo espírito de contenda, Senhor, que o Senhor possa lançar por terra. Todo espírito de inveja, meu Pai, que o Senhor possa lançar por terra. Toda obra que não provém do Senhor, que o Senhor possa lançar por terra e garantir a vitória e garantir o milagre e a bênção. Porque é só o Senhor que pode fazer, Senhor. E nós cremos, ó Pai, no Deus vivo. Nós cremos num Deus fiel e verdadeiro. Olha aí, meu Deus, ó Pai, essa pessoa que tem perdido o sono, ó Pai, porque a porta, meu Pai amado, está querendo fechar, meu Pai. O inimigo está lutando para fechar essa porta. O inimigo está batalhando lá no local de trabalho, Senhor. Meu Deus, ó Pai, abençoe, meu Pai amado, e repreenda toda palavra ao contrário. Meu Deus, essa pessoa que está orando até aqui, Senhor, é porque ela precisa de uma vitória, é porque ela precisa de uma bênção, é porque ela precisa de uma resposta, é porque ela precisa de algo da Tua parte, Senhor. E Pai, nós estamos orando com fé, nós estamos orando acreditando no Senhor, e nós cremos em nossa vitória, nós cremos, ó Pai, em nosso milagre, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro para cumprir toda a boa obra, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas e confirma a Tua vitória. Se você quiser receber mais oração da manhã, eu vou deixar aqui na tela final, uma playlist, uma playlist com várias orações da manhã. Clique nessa playlist para ser abençoado. Que Deus te abençoe. que Deus te abençoe. que Deus te abençoe.